Como Deus já tinha escrito a minha história lá em cima, Ele disse, vem comigo que eu vou te levar e te mostrar o que é o extraordinário. É isso! A Santa Lola inaugura hoje a sua unidade aqui em Teixeira de Freitas. Hoje é um grande dia, estamos inaugurando a Santa Lola Teixeira de Freitas, mais uma opção de compra pra vocês. Hoje já foram 10 meses, né, durante essa jornada aí, pra chegarmos até aqui, houve vários caminhos que precisávamos percorrer. E nós chegamos aqui hoje, nesse dia lindo, pra apresentar pra vocês essa casinha rosa que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. A nossa coleção tá incrível, preparamos tudo com muito carinho para receber vocês mais uma opção de compras em Teixeira de Freitas. Você que não me conhece, vem de uma caminhada aí de 14 anos, 10 anos na informalidade como sacoleira, 5 anos com a Jaxus, que com certeza você deve conhecer. E agora, Deus nos deu essa oportunidade de abrir mais essa opção de compra pra vocês aqui em Teixeira. E eu queria te convidar a vir conhecer essa loja linda que você vai se apaixonar quando chegar até aqui. A Santa Lola fica localizada na rua Pedro Álvares Cabral, número 82, no centro de Teixeira de Freitas. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri